Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês esse belíssimo exemplar é uma espécie que se chama Anachalum cocleata é uma planta que anteriormente se chamava, pertencia ao gênero das encíclias era a encíclia cocleata, depois ela passou a ser chamada como Anachalum cocleata o gênero foi transferido e agora atualmente ela foi transferida novamente para a Prostecia cocleata mas independente dessa nomenclatura que vem mudando devido aos grandes estudos feitos sobre a espécie é uma planta muito bonita, bem exótica, bem diferente é planta nativa da Colômbia, Venezuela, Sul da Flórida é uma planta de fácil cultivo, planta que aprecia bastante luminosidade planta que gosta de um sombreamento entre 50% e 70% nenhum sombrite, no caso uma tela de sombreamento nessa porcentagem para um bom desenvolvimento eu tenho aqui dois exemplares nos quais foram cultivados em ambientes diferentes essa planta que está florida, como vocês podem ver, tem bulbos é uma planta no geral de porte médio, de médio a pequeno, é uma planta baixa mas é uma planta que você pode ver que tem um desenvolvimento vigoroso aqui tem um outro exemplar da mesma planta vocês podem ver a diferença dos bulbos, bulbos menores, mais verdes, as folhas mais verdes essa planta aqui foi cultivada em um sombrite de 80% vocês podem ver que o vegetal está mais bonito, em um tom de verde mais escuro mas é uma planta que ficou com bulbos menores e não floresceu essa planta é a irmã, é a mesma idade dessa planta essa aqui já foi cultivada em sombrite de 50% sobre uma tela de sombreamento de 50% pode ver que ela sofreu até mesmo queimaduras de sol aqui ela queimou e secou aqui ela somente queimou mas a planta se desenvolveu bem mais certo? então as queimaduras foi devido ao excesso então por isso eu indico o cultivo sobre uma tela e um sombreamento de 70% por quê? para evitar esse tipo de problema de queimadura e não ficar também muito sombreado para a planta ficar com o desenvolvimento prejudicado a planta que eu cultivo ela aqui é em brita brita zero lavada com um pouquinho de casca de pinho vaso de cerâmica ou vaso plástico desde que seja furado certo? planta que pode ser cultivada em ambos os vasos tem pessoas que gostam de cultivar até mesmo em placas de madeira eu não gostei do cultivo em placas de madeira ela fica uma planta mais atarracada então eu gostei do desenvolvimento mais nesse tipo de cultivo nos vasos com substrato de brita uma planta que gosta de uma adubação balanceada certo? eu utilizo aqui o intercalo o alboscoach juntamente com os demais fertilizantes que eu utilizo no meu orquidário uma planta que gosta de umidade certo? por mais que o seu substrato seja bem seco e drenável ventilado então mais precisa de regas frequentes como eu utilizo esse substrato no caso que é a brita e ela não tem muita retenção de água por mais que ela seja fria mas não segure nem água não segure uma boa umidade eu faço regas diárias aqui no orquidário uma planta de flor bem exótica como vocês podem ver um colorido bem intenso certo? em Belize que é uma das regiões no qual essa planta é nativa essa planta é considerada a flor símbolo da região é conhecida como orquídea negra de Belize também devido a essa coloração esse roxo bem intenso nem no seu labelo mas é uma planta bem chamativa floresce com até 10 flores na mesma haste floral certo? era uma planta que produz aí cachos até grandes tem flores médias eu particularmente eu tinha uma impressão que essa planta tinha flores bem pequenas tentando focar o telefone está ruim para focar mas como vocês podem ter uma base aqui são flores até mesmo grandes pelo tamanho da planta a planta com a minha mão aqui vocês podem ver que a planta é um vegetal pequeno e a flor em si se destaca pelo tamanho em tamanho com a planta então pessoal assim é uma planta que eu não indico para quem está começando agora no cultivo porque ela precisa de alguns detalhes aí no seu cultivo para que ela tenha um bom desenvolvimento que seria uma adobação balanceada e mais frequente certo? uma rega também mais frequente e também a luminosidade controlada como eu disse para vocês porque muitas vezes o iniciante por medo da planta queimar e outros utiliza sempre o sombrite de um sombrite de 80% geralmente que é o padrão e para várias espécies e aí a planta acaba não florescendo em 80% a pessoa fica muitas vezes frustrada porque a planta não desenvolve a planta fica sempre pequena e não floresce e muitos outros já colocam no sombrite de 50% no qual ocorre sérias queimaduras como vocês podem ver aqui certo? ó acabou queimando que secou e isso pode levar até mesmo a morte da planta certo? essas queimaduras pode provocar até mesmo a perca da planta então é bom sempre ter um ambiente mais controlado digamos assim uma certa experiência no cultivo para que tenha um bom resultado né essa planta como foi um teste ela acabou queimando mas eu retirei logo tanto que danificou somente duas folhas né a outra que está em perfeito estado né e aí a planta acabou florescendo por mais que tenha queimado não sentiu tanto né a planta não ficou tão debilitada mas é uma planta que não tem perfume infelizmente né ela não não se dá para notar nenhum tipo de perfume ou de aroma em si eu acredito que essa planta atrai seus polinizadores devido a sua cor vibrante né sua cor intensa porque perfume ela realmente ela não exala nem durante o dia nem durante a noite certo é o que mais que eu posso estar falando para vocês é uma planta né que vegeta em climas em altitudes diferentes então ela oscila também em climas diferentes em temperaturas então desde locais com umidade mais alta até um pouco mais baixa não tão relevante nesse termo de umidade porque é uma planta que precisa de umidade como já disse certo mas ela tem aí ela consegue se adaptar bem né em vários ambientes diferentes então é bem bacana assim tá tendo essa planta na coleção devido a essa grande adaptação de local é uma planta que muitos né não conhecem muitos não apreciam acham feio acha não acha uma planta chamativa né mas pra quem coleciona né quem gosta assim como eu que gosta de espécies né plantas naturais plantas exóticas é uma planta muito bonita muito diferenciada certo muitos não gostam porque é uma planta esquisitinha né alguns falam que é orquídea polvo também devido a essa forma né muitas vezes outros chamam de orquídea concha devido a forma do seu labelo mas são nomes populares certo então atualmente essa planta está descrita né ela está aí pertencendo ao gênero das prostéquias né que é prostéquia cocleata esse exemplar uma planta bem peculiar aí de cultivo então pessoal o que temos para falar dessa planta mas é isso é uma planta que de certo modo é ao mesmo tempo que ela é de fácil cultivo ela acaba não sendo né devido aos pequenos detalhes aí que se deve atentar no cultivo desse exemplar tá bom então pessoal o que temos para falar mas é isso se vocês gostaram deixe seu like compartilhe o vídeo com amigos aí e vamos estar ajudando o canal deixe também nos comentários aí dicas sugestões certo de novos vídeos e fiquem todos com Deus e até mais tchau tchau